Hoje eu vou transformar a caixa de maquiagem da minha mãe em uma caixa de balas Você vai querer mexer logo nas maquiagens dela, ela vai ficar doida com você Ah, e além disso eu ainda vou transformar em uma loja de balas Olha, eu já vou logo te avisando que isso não vai acabar bem Vem comigo se eu vou lá atrás da caixa de maquiagem dela Para que eu consiga chegar até a caixa de maquiagem da minha mãe, eu vou precisar passar por alguns obstáculos O primeiro obstáculo é na escada de 16 degraus Em seguida vem a sala de cinema com um sofá de mais de 4 metros E agora vem o mais temido, não, onde está o guardião da caixa de maquiagem Não é nada E finalmente eu consegui, e aqui estão vocês Gente, aqui estão todas as maquiagens da minha mãe Hum, tem Dior que vai se transformar em bala Tá, tá tudo certo, agora é só pegar tudo isso e levar lá pra baixo Já está todos retirados daqui, como vocês podem ver está vazio E agora só falta tirar todos daqui e colocar nesse lixo Bom, tá tudo vazio, agora é só levar lá pra baixo sem que ela me veja Hum, tá cheio de sujeira de maquiagem Eu vou precisar de um lenço umedecido para limpar isso Porque as minhas pines não vão ficar nessa sujeira Finalizei a minha limpeza Agora eu vou atrás de todas as balas Ô, Mikael, o que você está procurando as balas aqui? Você não deixava as suas balas lá na dispensa? Você acha mesmo que eu vou deixar todo dia no mesmo lugar? Eu tenho que ficar trocando, né? Porque senão vocês vão comer tudo Ah, até parece que eu vou comer tudo E mesmo se eu comesse, quem que comprou? É, então Vamos saber que você está trocando os lugares, hein? Tá, então vai, pega as suas balas e leva pra lá Minha loja em abertura é a mais completa do Brasil Balas posicionadas E agora eu vou usar esse isofilme Até parece que eu vou colocar as balas direto aqui Por mais que eu limpei, ainda está sujo Então eu vou colocar o isofilme Vamos passar o isofilme então aqui primeiro E arrumando aqui um por um E já volto no meu estralar direto Oxi, como que você consegue fazer isso? O mágico nunca conta os seus segredos Nossa, e você embalou tudo aqui, hein? Caraca É, pelo menos agora as balas não vão sujar, não é mesmo? Olha só, tudo bem embaladinho Então eu vou começar colocando as balas por ordem Das que eu mais gosto E qual que você mais gosta? Dentadura Dentadura Eu vou colocar tudo aqui, ó Calma aí, Micaelio Você não acha melhor pegar Por exemplo, você vai colocar aqui Você espalha por outras também Em vez de você só fazer um lugar só Somente com esse tipo de bala, entendeu? Verdade Dá pra você espalhar mais Tá, então eu vou colocar Uma, duas, três, quatro dentaduras aqui Não, coloca a terceira aqui em cima também É, pra finalizar logo Aí, pronto, isso Agora Qual que é a próxima? Gomas Esse daqui, como tem bastante Eu vou colocar assim Uma Vai ficar bem colorido isso aqui, hein? E eu vou colocar só três Amorinhas Amorinhas Você acha que vai caber tudo aqui? Sim A raridade do mundo Olha, almas gêmeas Isso é raro de acontecer Torça pra tua mãe não descer, hein? Você fica assim enrolando aí Ela vai descer e aí vai dar ruim É, o legal é que esse daqui gira, olha só Vamos lá, vamos lá Qual que você quer? Rabinho Rabinho de gato Coitado do gato, né, gente? Dá pra você fazer só com azuis aqui, ó Tem quantos laranjas? Aí, ó, tem bastante Faz só com azuis aqui Azulho Temos então pronto O primeiro andar Da loja da Mica de base Olha aqui, bonito Tá bonito mesmo, hein? E agora vamos pra qual? Esse daqui de baixo Que eu vou colocar O marshmallow em volta Vai ser assim Certo Como se fosse Uma base Boa, boa, boa Temos então aqui feito As laterais Com marshmallow E agora o que você vai fazer? Vai rechear lá dentro? Sim, vou rechear lá dentro Boa Vai rechear com o que agora? As carinhas Carinhas de gato Carinhas de gato Isso E agora aqui O que você vai colocar? Faz as gomas aqui já, ó As gomas? É, tá mais perto Já coloca ali Aí, ó, pronto Temos as gominhas aqui já E a próxima prateleira, então Vai vir patinha de gato Só que vermelha Prontinho Essa toalajinha Tá ficando muito bonita, hein? É, viu? Tá que nem a dona Ah, tá que nem a dona, né? Entendi A Luana, né? Que ela que é dona Não, eu sou dona da sua Aqui eu tô deixando em um jeito bem diferenciado Pra ficar bem bonitinho, ó Eu pego os dois, coloco assim nessa bordinha E os outros dois eu coloco no meio assim, ó Sobrou bastante? Isso, sobrou bastante Então preenche mais Vou ficar bastante Aqui, ó, tá vaziozão aqui, ó Tá? Só espalha mais Isso Aqui também tá vazio Pronto Pronto Marshmallows azuis Confere Olha só Agora pega o resultado da nossa primeira torre de balas Da nossa não, né? Que eu não tenho nada a ver com isso Da Micaele Já finalizei a torre de maquiagem da minha mãe Que virou a torre de doces Agora eu vou parar a caixa Nossa Tudo isso aqui ainda pra você colocar Vou começar pegando essa daqui Micaele A hora que ela ver isso Ela vai ficar doida com você, Micaele E eu vou começar com você Qual mulher que gosta que alguém mexa em suas maquiagens, Micaele? Imagina você quando crescer Você vai deixar alguém mexer em suas maquiagens? Ela vai ficar maluca quando ela ver isso aqui, Micaele Mas tudo bem, continua aí Tá tudo bem Eu faço isso daqui porque eu gosto de irritar ela Ah, então tá bom Essa balinha de mento você vai deixar assim? Sim Tá Acabou as maurinhas? Sim Essa loja não tem quase nada, cara Dentadura Dentadura, tá Dá pra você fazer a dentadura assim, ó Continuar Aê, boa Acabou até que enfim E pra finalizar Essa parte aqui Eu vou colocar a minha louca Nossa, comeram essa aqui? O que aconteceu? Aconteceu não Aconteceu na metade Tem mais aqui, ó É verdade, né? Pronto O Babaloo eu vou colocar aqui Esse daqui, ó Tem as gavetinhas também Você não acha melhor? Ou você acha melhor aqui? Aqui é melhor Mais um finalizado Agora eu vou pegar tubes E colocar aqui, ó De pézinho De pézinho Hum, legal Essas outras tubes Eu vou colocar no lado Do lado? No lado Olha lá, tá entortando ali o negócio Tá difícil deixar essa daqui de pé? Deixa assim então, pô Aí, ó Tá igual a outra Tá, eu tô vendo que a tua caixinha de maquiagem Quer dizer, de bala, né? Tá ficando bem cheia O que você vai fazer com o resto? Já sei tudo Bem decoradinho lá na cabeça Eu fiz um mapa Pra deixar tudo bem bonito Ah, entendi Porque tem dois marshmallows aqui Isso aqui de balinha Esse aqui Girafa E esses compridos aqui Você acha que vai caber aí? Sim Quero só ver então Vai lá Essa girafinha vai vir Lá vai me caindo na saga Vou ir colocando aqui assim, ó Você colocou aí a primeira girafa aqui? Na primeira gaveta? Sim Você cortou ela em picadinhos? Sim, porque senão não ia caber E aqui tem essa outra aqui também, ó Que é girafa Você vai colocar do mesmo jeito Ou você vai colocar aqui de um preto? Então coloca aí Vou pegar essa outra fina de tubo E eu preciso apurar Antes que a minha mãe apareça Na tubo É a mesma da anterior Só que ela não tá picadinha É, as picadinhas aqui Vai, então abre aí Já coloca antes que a tua mãe apareça Meu Deus Corra Tá demorando muito Aqui dá pra você colocar marshmallows Então, ó Que ele ficou vago Ai, não serve Esqueci aqui quando eu pego essas balas Você é muito ruim pra ter uma lojinha, hein, cara Que péssima empresária Tá, você vai me vender agora é o quê? Você vai fazer o quê com isso tudo aí? Tá, temos esquecendo desse aqui Que a gente afastou pro lado Pra conseguir focar naquela, ó E assim ficou a minha lojinha De doces Melhor do que de maquiagem, né? Lojinha de doces ou lojinha de balas? Balas Não é Não tô vendo muitos doces aqui Eu tô vendo mais balas É, mais bala, né E bala é doce, né Então Você quer ser meu primeiro cliente? Eu ser o primeiro cliente? Sim Bom, não tem mais ninguém aqui mesmo, né? Sim Tá, então eu vou ser teu primeiro cliente Tá bom Mas eu preciso de dinheiro Eu não tenho dinheiro aqui Eu vou ter que ir no caixa pegar dinheiro Porque eu não tenho nada aqui Não, você que vai ter que esperar E ir buscar dinheiro, querida Tá bom, então vai lá buscar E você precisa de luvas E você precisa de luvas Pra mexer com dinheiro Porque uma empresária não pode trabalhar Mexendo com comidas E dinheiro ao mesmo tempo Cheguei aqui, então Com a minha maleta de dinheiro E eu quero ver se eu vou gastar bastante Aqui na sua lojinha, hein? O que tem aí? Não te interessa quanto que tem aqui Porque eu quero saber quanto que vai dar aqui Meu dinheiro é coisa minha Depende qual vai ser a quantidade Que você vai pegar É o quê? É por peso isso daí? É por unidade? Como é que vai ser? É por unidade Ah, então tá bom O que o senhor pretende pegar? Então São muitas opções, né? É, deixa eu ver aqui Bom Eu vou começar com as dentaduras Vem pra mim quatro dentaduras Que quando eu ficar mais velho Eu vou ficar banguela, né? Então eu preciso de dentes Não, essa daqui eu não quero não Essa daí tá feia Eu quero essas duas aqui, ó Me vê quatro rabos de gato Quanto que é cada unidade? É um real? Você não achou meio grande esse negócio Pra você pegar as balas, moça? Não, não achei nada É, eu tô vendo que você tá tendo uma dificuldade aí, sabe? Cara de se meter no trabalho Nossa Que funcionária grossa ela, sabe? Não, eu sou bem educada Ah, tá Não, eu não quero metade, ó Você me der metade de rabo Eu não vou querer Ah, muito bem Muito bem Tá ficando bonito, não é mesmo? Ah, tá Achei que ia destruir tudo Eu quero gomas também Quero essa goma verde Laranja e amarela Pega direitinho aí, ó Eu vou querer também marshmallows azuis Eu vi que aqui tem bastante Então pode colocar uns quatro marshmallows aí pra mim Nossa, esse homem é rico, né? Vinte e oito Vinte e oito quanto? É Então vamos lá Vou abrir minha maleta aqui então Meu malote Olha só Tanto de dinheiro Ó, quanto que deu então? Vinte e oito reais? É, vinte e oito Um real, né? Cada bala Deu vinte e oito É, vinte e oito reais Então você precisa me voltar o troco agora, fechou? Tá aqui os cem reais E agora você me volta o troco O troco você tem que me dar Não, você tem que dar a quantia exata Se dá cem reais eu vou ficar com cem reais Ah, é? Mas calma aí que a gente já vai resolver isso daqui Ô, Luana Lu, desce aqui Sua mãe tá vindo agora Agora eu quero ver você se explicar lá Lu, vem cá, vem cá, Lu Vem aqui Vem, olha só O que que ela fez com o teu negócio de maquiagens, ó Olha aí as tuas caixas de maquiagem Era uma surpresa Eu sei que tem gasto de dança Cadê minha maquiagem? Tá no lixo O quê? Você tá doida? Você jogou no lixo minhas coisas? Você vai comprar tudo de novo Eu? Vai comprar, vai tirar dinheiro Sei de onde vai comprar Não quero saber Olha só o que que você fez aqui E pra que você tá colocando um poste assim, Lu? Você tá doida? É que tu tuja esses negócios E ainda você não sabe Tá de caixinha Ó, ainda você não sabe Ela transformou teus negócios Não, ela levou meu 100 real ainda Lu, vem aqui Deixa eu te explicar um negócio que aconteceu aqui, ó Não, você não sabe da melhor Vem aqui, vem aqui Ela pegou, transformou todas as tuas caixas aqui de maquiagem Em lojinha de doce, olha só Virou tudo doce, certo? Ela acabou com as tuas maquiagens E ainda, pra piorar Ela tava querendo me vender E essas balas, você não imagina, ó Ela tava aqui, você colocou tudo pra me vender E ainda queria me cobrar 28 reais só por isso aqui Que absurdo Com 28 reais eu comprava tudo isso, certeza Eu não sei nem o que falar Eu não sei aonde que ela deixou minhas maquiagens Micaele vai pegar agora as minhas maquiagens Tá escutando? E agora, o que você vai fazer, Lu? Você vai comendo doce, mulher Tá rindo por quê, Micaele? Me dá dinheiro, meu Eu não Rolô, você sabe que aquele 100 real Não compra nem aquela caixinha da Dior que você tinha, né? A partir de agora você vai pagar todas as minhas maquiagens Esse 100 conto não paga nem a tampinha da tua maquiagem Olha, eu não joguei fora nada Eu vou nos troco de pão Tá aí, já volta aqui com o pão Não quero saber Com certeza que você também tá metido nisso, né? É, você também vai comprar todas as minhas maquiagens Ninguém mandou, você não deixa o pão Você deixa a minha maquiagem fazer isso, volta aqui? E agora? Eles caíram no meu papinho Só queria comer tudo sozinha Agora eu tenho tudo isso aqui de doce E vou comer tudo, porque é meu Hum, hum, hum